Música Só vejo guerras Só vejo morte Só vejo trevas Ao meu redor Jesus me ajude Jesus me guarde Jesus me dê Força maior Oh venha logo Jesus me leve Para viver Junto de ti O mundo é mal O mundo é mal Não posso mais Viver aqui Quero viver Quero te amar Eu quero estar Bem junto a ti Jesus me guarde Jesus me leve Jesus me leve Jesus me dê Força maior Oh venha logo Jesus me leve Para viver Para viver Junto de ti O mundo é mal O mundo é mal Não posso mais Não posso mais Viver aqui Ah, eu não posso Mais suportar Tanta maldade Só vejo morte Só vejo guerra Só vejo trevas Ao meu redor Jesus me guarde Jesus me guarde Jesus me ajude Jesus me dê Me dê Me dê força maior Oh venha logo Oh venha logo Jesus me leve Jesus me leve Para viver Junto de ti O mundo é mal O mundo é mal O mundo é mal O mundo é mal Não posso mais Viver aqui Senhor Viver aqui Senhor